Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conhecer aqui essa chacra maravilhosa. Eu gostei demais, toda arborizada, gramada, é uma casa muito boa, principal, mais uma casa lá nos fundos. Aqui o acesso dela é por rua sem saída, a gente está bem pertinho aqui da estrada, pertinho da região do Putim. Logo aqui atrás a gente tem a rodovia dos Tamoios, logo ali na frente já é a rodovia do Carvalho Pinto. O acesso é bem bacana, chacra regularizada, com escritura definitiva, registrada em cartório. É muito importante esse detalhe aí, salientar, que é difícil, né? Imóvel chacra com documentação toda regular. Vários vizinhos aí, ruas sem saída, né? Conforme eu expliquei aqui já para vocês, ó. Uns pinheiros grandes aqui em cima. Vamos entrando aqui. Tudo muito bem organizado, muito bem cuidado. Ó, olha os detalhes aqui de acabamento, até inclusive no portão. Tudo encaixando perfeitamente, tudo feito com muito carinho, muito amor. A proprietária aqui do imóvel contou que tem mais de 20 anos que eles possuem aqui esse imóvel. Então foi tudo montado aos pouquinhos. Eles começaram inicialmente morando naquela casinha, depois construíram lá no fundo e depois construíram essa casa aqui na frente. Então tem toda uma história, toda uma dedicação. E agora por motivo de necessidades particulares deles, né? Eles vão ter que desfazer do imóvel. Mas é o imóvel que dispensa comentário. É muito bonito, muito gostoso. Bastante fruta, né? Tem aqui o... virou aqui o canil. Ali é um... virou um quartinho para guardar diversas coisas. Tudo gramadinho, acesso aqui, pavimentado. Ó, aqui do lado é uma área verde, né? Vamos lá para vocês. A casa tem três quartos. Tem dois banheiros. Uma casa muito, muito bem construída. Estrutura, janelas muito bonitas. Vamos entrando aí. Aqui tem um banquinho, ó, para ler o livro, para ouvir o canto dos passarinhos, que tem bastante passarinho. Hoje o dia está meio fechado, mas mesmo assim o ambiente ainda é muito bonito, muito gostoso de contemplar. Aqui é a casa principal. Você percebe que a casa é bem alta. Então super ventilado, né? Lugar de iluminação, não preciso nem falar, né? Bate bastante sol. O tempo está fechado, mas... Aqui nós temos... Garagem coberta aí para... Dois carros. Tranquilamente, né? Aqui é a porta da sala, mas ela está fechada, porque ela está com uma flor. Vou mostrar só os detalhes para vocês, ó. Madeira maciça, trabalhada, muito bonita. A porta, a casa é com laje, telhado bem alto. Vou entrando aqui. Aqui a gente tem uma varanda. Nós vamos entrar pela porta da cozinha. Olha a vista. Aqui nós temos a porta da cozinha, toda a varandada. Vou mostrar aqui de novo uma vista aqui do jardim. E aqui a casa. Depois tem a casa lá nos fundos, que nós vamos dar uma olhadinha nela depois. Então, vamos entrar aqui pela cozinha mesmo. A gente conhecia, olha aqui, com o pé direito, a altura da laje, bem alto. Fica bem gostoso os ambientes, né? Com o pé direito alto. Cozinha grandona, ó. Cozinha de chacra mesmo. Aí aqui a gente tem um corredor, né? Vamos começar lá pela sala, pra gente fazer o negócio direito, né? Então, aqui é a sala, pessoal, ó. Aquela porta que nós vimos, ela lá da garagem, né? Então, a porta, ó. Porta de madeira ali maciça. Aí tem as plantas aqui, por isso que não dá pra gente abrir ali, porque eles não estão usando essa porta. Esse acesso é uma sala boa aqui. Não é tão grande, mas é uma sala boa. Aí aqui nós temos o primeiro quarto, que é a suíte. É o quarto maior. Quarto grandão. Aqui temos o banheiro da suíte, também super grande. Bem, bem espaçoso, ó. Ali é uma paredinha. Ao invés de bloco de vidro colocado de alvenaria, né? Fez a paredinha ali. Vai ficar, separar o chuveiro. E aqui é o quartão. É sombra, tá? Não é infiltração. Tô vendo aqui na tela, mas... Não tem infiltração na casa, não. Então, a casa é bem, bem construída. Janela. E um detalhe importante, pessoal, que eles residem aqui, tá? Então, eles moram. Não é chácara de final de semana. Aqui eles moram. Aqui é o banheiro social. Então, eles sempre moraram. Eles moram e sempre moraram aqui. Então, é uma questão de segurança. Nunca tiveram problema. Inclusive, comentaram sobre isso, né? Então, tem aqui internet. Tem água, luz. E é super perto de tudo, né? Super perto aqui da região do Putim. Como eu expliquei. O acesso ali, que é uma parte de terra, deve dar no máximo uns dois quilômetros. Mas é uma estrada boa, porque tem bastante vizinho, né? Tem bastante gente circulando, não é nada deserto. Esse aqui é o segundo quarto. O segundo quarto também é grande. Nós já vimos lá a suíte. Vimos a sala, o banheiro social. Esse aqui é o segundo quarto. Ali é onde nós entramos a cozinha. E aqui, o terceiro quarto. O terceiro dormitório. Então, é um imóvel que é para se fazer de moradia mesmo. Não é necessariamente só de final de semana. É um imóvel com fácil acesso. Olha os madeiramentos, os batentes. As esquadrias na casa toda. Aqui é a cozinha onde nós entramos. Então, recapitulando. Sala lá na frente, suíte, banheiro social, segundo dormitório, terceiro dormitório. Entenderam? Voltando aqui, cozinha, onde nós entramos. Olha aqui, olha o detalhe. Olha a porta da cozinha, que legal. Acabamento. E saindo, nós temos aqui, novamente, a varanda. Onde nós começamos a filmar. Aí, tem toda essa varanda coberta. E aí, ali no fundo, nós temos uma outra casa que, inclusive, foi utilizada pelos proprietários, pelos donos, né? Antes deles construírem essa aqui maior. Aqui, no fundo, a gente tem ainda bastante espaço. Olha que legal. Tem mais um gramado aqui. Dá para fazer uma piscina, né? Aí, opcional, aqui, lá na frente. Tem muito espaço, né? São mais de 1.100 metros quadrados. Quase 1.200 metros quadrados de terreno, né? Todo murado, cercado. Tudo. Aqui, tudo com acabamento, com piso. Subi aqui para vocês visualizarem o telhado lá da casa. Telhado alto. Novo. Bem conservado, né, pessoal? E aqui nessa casa tem mais três quartos também. Vamos ali para vocês darem uma olhada. Volto a repetir. O diferencial desse imóvel é escritura definitiva registrada em cartódio, tá, pessoal? Então, é um documento com... Não é só... Normalmente chacra é contrato, né? Aqui não. Aqui nós temos... Aqui eles têm escritura definitiva registrada em cartório. A fachada aqui da casa. Vamos entrar aqui na casinha, onde eles moraram por um tempo. Aqui a gente tem o banheiro. Tem um box aqui também, né? De alvenaria e com chuveiro. Aí aqui é o... Seria a sala e cozinha. Ambientes interligados juntos. Piso aqui é a ardosa. Lá dentro da casa a gente viu é cerâmica. Piso frio. Aqui é forro, tá, pessoal? Lá na casa, a principal é laje. Tudo de laje. Então, aqui a gente tem um quarto e tem mais dois quartos lá nos fundos ali. Esse é o quarto maior, quartão. Armário grande aqui, guarda-roupa, né? O imóvel tá disponível apenas para compra, viu, pessoal? Se vocês tiverem interesse. Fica aqui na cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo. Próximo da região... Faço acesso na rodovia dos Tamoes, né? Carvalho Pinto. Próximo da região do Putim. Automaticamente perto da região central da cidade. Rodovia Presidente Dutra. Às vezes você é de alguma capital e quer morar num lugar tranquilo, mas que seja de fácil acesso à cidade. Às vezes vai trabalhar, fazer um home office. Imagina só você com a sua família aproveitando, podendo fazer um home office num lugar desse aqui. É um verdadeiro paraíso. Né não, pessoal? Fala aí pra mim. Deixei no comentário o que vocês acharam desse imóvel. Eu sou o Thiago, corretor da imobiliária Impera. Nós somos aqui do bairro Cidade Vista Verde, na Zona Leste. Aqui em São José dos Campos. O imóvel tá disponível pra compra. Se você quiser vir conhecer pessoalmente, é só entrar em contato com a gente aqui na descrição do vídeo. Até já, pessoal. Até o próximo imóvel. Tchau, tchau.